Deixa eu ver aqui, eu definitivamente não sou fã de microfone no frame do vídeo, mas, enfim, até eu ter dinheiro pra comprar outro é esse aqui que vai ser mesmo, tá gente? Não é de hoje que tem esse papo da galera querer fazer série conversando com filme, né? E eu lembro de que, tem mais de 10 anos, tinha um papo do pessoal que queria fazer a adaptação lá da Torre Negra, dos livros do Stephen King, fazendo com série, entregando e tudo mais, e nunca isso saiu do papel. E se a gente parar pra pensar que tem estúdio que até hoje não consegue fazer filme compartilhado, universo compartilhado, conseguir replicar essa fórmula Marvel, quem dirá com série, né? E eu sei que pra uma galera isso é até meio confuso, né? Essa coisa de, como assim, série da Marvel? Sempre teve série da Marvel, qual é a diferença da parada agora, sabe? Mas a real é que nem sempre o Kevin Feige, o MC Kevin, ele era o manda-chuva dentro do Marvel Studios, ele era o responsável, sabe? Tinha outras fontes, outras pessoas que comandavam outros departamentos da Marvel, e é por isso que a gente teve licenciamento das séries lá pra Netflix, a gente teve as séries do Hulu, a gente tinha a própria Agents of S.H.I.E.L.D., sabe? E acabava que tinha uma ligação muito frouxa entre essas obras, né? O próprio Agents of S.H.I.E.L.D., que era lá comandado pelo irmão do Joss Whedon, tipo, assim que eles lançam a série, os caras acabam com a S.H.I.E.L.D. no Capitão América Soldado Invernal, sabe? Então, pra casar, essas duas coisas era loucura. As séries da Netflix conseguiam, de vez em quando, fazer referência e tal, alguma coisa que tava acontecendo nos filmes. Agora, do contrário das séries afetarem os filmes, isso nunca rolou. Então, encerrada a Saga do Infinito, né, a galera ali, o Kevin Feige e os produtores, começaram a pensar, esse é o próximo passo que a gente vai dar nesse universo, sabe? Porque a real é, o universo Marvel dá sucesso pra caramba, faz dinheiro, tá todo mundo comprado, todo mundo ama a marca, mas isso não vai funcionar pra sempre, porque não tem como, sabe? Tudo vai acabar em algum momento, vai ter uma baixa. Então, qual seria a solução com o fim da Saga do Infinito, o fim da saga de mais de 20 filmes de mais de 10 anos? Tipo, repetir de novo? Ah, vamos começar mais uma vez, e aí daqui a pouco a gente vai ter uma grande saga e vai unir tudo, sabe? Então, eu ainda acho que isso vai acontecer, mas a ideia foi um pouco tipo, não, peraí, vamos também agora ter as séries no Disney+, porque tem essa plataforma que a gente precisa colocar conteúdo lá, e vai ser uma oportunidade da gente fazer mais, da gente fazer, de repente, tratar histórias que não teriam espaço pra virar um filme solo, de repente. Não teria espaço pra ser um filme, né, no lançamento aqui no calendário da Marvel. Então, assim, eu acho que esses caras são não só inteligentes, né, e corajosos, mas também muito ambiciosos, porque são mais de... Em vez de falar, ah, vamos começar com aqui devagarzinho, vamos ver o que acontece, vamos ver o resultado, não. São mais de 10 séries da Marvel anunciadas, fora o calendário de filmes, e uma coisa vai estar conversando com a outra, sabe? Isso sem contar outras séries de coisas da Pixar, as séries de Star Wars, uma coisa entregando pra outra, a gente tá completamente na mão do rato. E aí, quando a gente fala do WandaVision, que acaba sendo esse primeiro passo, né, da nova fase da Marvel, por conta de tudo essa loucura que a gente tá vivendo, é um projeto, ele ganha mais ousadia ainda, de ser uma coisa mais diferenciada ainda, sabe? Porque você vem na onda do Vingadores Ultimato, e, beleza, tem lá o Homem-Aranha longe de casa, que vocês sabem que não é um filme que eu gosto, que ele ainda é épico, ainda é gigante, ainda é super barulhento, ainda é um monte de cena de ação. Então, esse sendo aqui o primeiro passo, você tem uma série focada em dois personagens menores do universo da Marvel, onde ela vai ser uma série pequena em escopo também, e mais ainda, em questão de formato, ela vai abraçar linguagens e formatos de televisão, sabe? Formatos diferentes de contar história. Eu acho interessante por dois aspectos. O primeiro, que ele traz a coisa da nostalgia, que todos esses streams estão fazendo, todos eles tentando fazer esses revivals, e trazer série de volta pra você ali assinar o serviço deles. Então, acaba que o WandaVision traz essa vibe de uma coisa que, ela vai pegar grupos diferentes, de repente vai pegar uma galera mais velha, que não era tão interessada na Marvel, a galera mais nova continua comprada, porque quer ver o que acontece com esses personagens. E ela é, falando nesse aspecto de idade, é pra mim o que é o segundo ponto, porque eu acho extremamente corajoso fazer uma série nessa vibe, sabe? Porque o que eu mais vi aqui nos comentários dos vídeos que eu fazendo toda semana, eram muitos de vocês reclamando, não tô gostando da série, ai, que coisa sem graça, ai, que bobeira, ai, não sei o quê. E aí, conforme a série foi avançando, e ela foi ficando mais moderna, e foi ficando mais Marvel, ah, legal, agora tá bacana, as reclamações pararam. E geralmente, eu vi galera que era mais velha, que tava gostando daquele começo, passando a não curtir, sabe? Eu, pra mim, que cresci vendo essas sitcoms, cresci vendo reprises da feiticeira, sabe? Pra mim, não era nada diferente, de você fazer uma sitcom com essa coisa da quarta parede, e em preto e branco, quadrada, e com aquela claque, e todas essas coisas que hoje são completamente datadas, sabe? Pro público de agora. É uma decisão artística, mas que ela tá completamente enraizada na estrutura da série, não é só uma firula, sabe? Porque é legal como no decorrer da série, você vê como ela se adapta à linguagem desses seriados, à linguagem dos anos 50. E você vê como aqui o Paul Bettany e a Ashley Olsen, que pra mim, estão incríveis. Eles sempre são bacanas, eles têm uma química maravilhosa, mas aqui nessa série, eles estão assim, estão brilhantes. E você vê que eles mudam a maneira deles de postura, de como eles falam um com o outro, a maneira de se expressar, que era como televisão era feita antigamente, sabe? E mesmo assim, adaptando a história da Wanda e do Visão, pra também o tipo de história que se tinha na época. Então, se você vai nos anos 50, você tá falando por uma coisa mais tradicional, do sonho americano, aquela da mulher super bem vestida, vestidinha em casa, e tá ali cozinhando pro marido, e ela tem que prover ali, tá fazendo jantar pra todo mundo. E aí você vai pros anos 60, a coisa vai ficando um pouco mais moderna, esses padrões de gênero vão se quebrando um pouco mais. Os anos 70, a coisa vai ficando um pouco mais relaxada. Até você chegar em anos 90, anos 2000, e aí eles começam a brincar com a coisa fake documentário, a coisa de você quebrar a quarta parede pra falar com a câmera, que são coisas que foram criadas naquela época. Então é legal você ver a série pegando esses elementos, e sabe, abraçando completamente. Porque senão no fim, ah, vou botar quadrado, vou botar preto e branco, e não tem nada a ver com a história, não tem nenhuma justificativa, ela é só tipo gimmick, sabe? Ela é só firula, pra gerar buzz, pra gerar, pra gente ficar falando na internet, sabe? Desnecessário esse shade pro Zack Snyder? Hã? Né. Hater! 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 Eu confesso que me surpreendeu, quando eu vi os comentários nos meus vídeos, a galera, ah, nossa, não achei que era assim, ah, que coisa, não sei o que, e eu falo assim, mas o que você esperava? A série desde o começo, desde que foi anunciado, desde a primeira arte conceitual divulgada, já tava dando a vibe de que, essa seria a vibe da série, essa coisa, e isso foi o que me chamou mais atenção, porque eu falei assim, cara, a Marvel realmente vai abraçar a loucura, que é o que eu espero, que eles façam com essas séries da Marvel, porque, eu não quero ver uma série da Marvel, que vai ter a mesma vibe dos filmes, entendeu? Vai ser só pegar o filme e quebrar em vários episódios, não é isso que eu quero ver, porque uma linguagem de série é diferente de uma linguagem de filme. E se você parar pra pensar, uma série como essa, ela jamais funcionaria num filme, porque é importante, ela ter a quebra dos episódios, ela é importante, os caras usarem a limitação do orçamento, pra pegar no estilo da série também. Então, vamos lá, se a gente tem que dividir essa grana aqui, pra uma temporada inteira, pra nove episódios, então, beleza, o episódio dos anos 50, dos anos 60, eles vão ter a mesma duração, que aquelas séries teriam, elas vão ter as mesmas estruturas, que aquelas séries teriam, sabe? E não só isso, o formato de lançamento do Disney+, é o que faz uma série como o WandaVision funcionar, da mesma forma que fez com o Mandalorian, porque você imagina se eles fazem igual a Netflix, e lançam os nove episódios do WandaVision logo de cara, entendeu? Você já sabe que saiu na sexta-feira, na sexta-feira de manhã, já teria alguém que viu todos os episódios, teria postando vídeo no YouTube contando tudo, com spoiler na thumb, e acabou, não teria discussão, não duraria nem 24 horas. Aliás, falando nisso, é importante a gente falar aqui sobre esse negócio da expectativa, e de teoria da internet, né? Porque a real é a seguinte, gente, não é de hoje, que a gente tem essa cultura, entendeu? Da gente, principalmente quando a internet foi ganhando mais espaço, quando a coisa, a gente começou a ter os fóruns de discussão, isso aí eu tô falando na época de Lost, antes de a gente ter Twitter, antes da gente ter YouTube, sabe? Eu não sei se é isso que ele fala. Mas eu tava lá, tava entrando lá no blog do Lost in Lost do Carlos Alexandre Monteiro, lá da Globo.com, pessoal falando, vamos analisar os episódios, vamos fazer a raspa do tacho, vamos tentar aqui, vamos confabular, vamos teorizar o que vai acontecer. Só que, a gente também vive uma explosão de conteúdo na internet, com um milhão de canais fazendo vídeo toda semana, e aí o que a gente mais viu foi, a galera teorizando o que ia acontecer, usando a base dos quadrinhos, pra tentar antever o que ia acontecer na série, e já falar, ó, é isso, isso aqui que eu revelei, isso aqui que eu acho que vai ser alto, eu já tô entendendo tudo, sabe? Porque, mais uma vez, nessa coisa da linguagem, pelo fato da série ser semanal, também cansei de ver a galera reclamando, em dois episódios, de, ah, meu Deus, mas eu já quero respostas, ah, eles não explicaram nada, e, tipo assim, tinham saído dois episódios de 20 minutos. Falei, gente, mas o nosso déficit de atenção tá ficando tão grave assim, que com dois episódios, a gente já tem que ter respostas de, de perguntas que não foram nem feitas ainda. Isso aqui é óbvio que eu faço uma meia-culpa, porque se eu tô aqui falando da série toda semana, óbvio que a gente vai tentar especular, óbvio que a gente vai tentar, é, decifrar alguns dos mistérios, isso faz parte da brincadeira, sabe? Claro que eu acho que algumas das coisas que a gente imaginou, que poderiam acontecer, que seriam muito mais interessantes, de repente aparecendo ali o Reed Richards, de repente dando, já, já um cheirinho de Quarteto Fantástico, teria sido muito legal, eu ainda continuo achando que tem um muito subtexto aqui, muita pista, e muita sementinha do que pode vir a ser tratado, quando a Marvel for fazer o filme, ou série dos X-Men, por exemplo, tem outras coisas que eu acho que não faz sentido, a galera falar que vai ter Mephisto, sabe? Sem qualquer indício, sem qualquer referência, na série de que, ah, meu Deus, o que que justifica isso? Não, vai ter, vai aparecer o pesadelo, onde que você viu que vai aparecer o pesadelo? Em que detalhe da série? Não, porque eu acho que vai aparecer. A gente já deveria ter aprendido que a Marvel, só usa os quadrinhos como uma base, cara, o que exatamente está lá no quadrinho, não é, não é exatamente vai ser traduzido para a série, sabe? Então, se a Agatha Harkness é mentora da Wanda, nos quadrinhos, não necessariamente ela vai ser mentora da Wanda na série, e eu acho que o maior de todos aqui, foi no caso do, do Pietro, né, trazendo aí o Evan Peters, da série dos X-Men, que desde a primeira aparição dele, eu falei aqui, que não era o Evan Peters do X, do lá da Fox, dos X-Men da Fox, porque não faz o menor sentido, você imagina, cara, só tem um destino para os X-Men da Fox, que é o limbo, é o fim, acabou a história deles, ponto final, não tem porque o doido do Kevin Feige, pegar o que foi feito lá, sei lá, desde 2000, nessas séries de X-Men da Fox, e não, agora vamos abraçar no MCU, vamos trazer aqui o Patrick Stewart de novo, vamos trazer o James McAvoy, que já está há 10 anos fazendo o Professor Xavier, faz Bender, gente, não tem menor cabimento, e aí você pode falar, assim como eu vi vários de vocês aqui nos comentários falando, ah, Ricardo, então vai botar o cara ali só para uma trollada, sabe, está fazendo aqui o mandarim de novo, igual o Domain de Ferro 3, aquela palhaçada, e não, pensando sobre isso, eu cheguei à conclusão, de que a escalação do Evan Peters, ela faz uma metalinguagem com a série, ela serve para nos manipular, e eu explico, porque imagina o seguinte, imagina, vamos lá, tem que trazer o preto de volta aqui, porque a gente quer desestabilizar a Wanda, que na história que seja, quais seriam as opções da Marvel? Trazer o Aaron Taylor Johnson de volta, como o Mercúrio, e aí a gente de cara já saberia que é uma parada falsa, porque a gente viu o era de Ultron, e a gente sabe que o Mercúrio morreu, logo a gente fala, ok, isso aí é fake, próximo. A segunda opção, vamos contratar um outro ator, e não teria efeito nenhum, porque a gente não teria nenhuma conexão com esse outro ator, seria uma pessoa completamente aleatória, a gente de cara já sabe que é fake. Quando eles trazem o Evan Peters, os criadores da série estão brincando com a nossa própria expectativa, porque a gente já conhece esse cara de um outro multiverso, então, dessa forma, ele coloca o próprio questionamento que a Wanda tem na história com a gente, no mesmo momento a gente fica assim, ué, será que esse é o Pietro de verdade? Ué, esse é o Pietro ou não é o Pietro? que foi exatamente o que vocês fizeram aí, vocês queiram debatendo durante semanas. Então, você parou pra pensar, foi uma ideia extremamente criativa, foi uma puta sacada que os caras tiveram. Você é o Ralph Boner? Boner. Porque pra mim, sinceramente, olha, foi um deleite acompanhar essas oito temporadas de WandaVision, eu gostei mais até do que de Mandalorian, sinceramente, foi gostoso assistir, foi uma série levinha, foi uma série descompromissada, não dá pra gente ficar esperando o filme-evento, sabe? Não dá mais, cara, lembra que acabou a saga do infinito, agora a gente tá voltando, quase provavelmente ferram um um de novo, sabe? A coisa tem que voltar a histórias simples, histórias focadas em personagens, que é o que a Marvel sabe fazer melhor, a Marvel, para pra me reparar, antes até da trama, os personagens estão assim, eles são as coisas mais importantes nas coisas que eles fazem, sabe? E por isso que eu fiquei extremamente feliz de ver que no fim, o WandaVision não foi nada do que a galera tava especulando, não foi nada mesmo do... A aposta de ter já o Reed Richards ali, já apostar pra Quarteto Fantástico, sabe? Porque no fim mostrou que não, a história é sobre a Wanda, a história, vamos botar aqui a história sobre o Visão, a gente tá tendo essa discussão sobre o que é o ser, sobre o que é estar vivo, vai discutir sobre mortalidade, Traz uns debates filosóficos que foi até mais profundo do que eu tava esperando pro WandaVision, quero ser bem sincero. Tanto que na real, eu nem acho que a Agatha Harkness é a vilã dessa história, sabe? Eu acho que essa história, o vilão dessa história é o luto, o vilão dessa história é a depressão, o vilão dessa história é a dor que ela sente, sabe? E é por isso que eu acho que os momentos que a série foca, e ela vai mostrar ali a criação de Westview, quando a Wanda tem aquela explosão da energia, ou vai mostrar o momento que o Westview é destruído e vai tudo ruindo ali, sabe? E são os momentos mais emocionantes da série, são os momentos que mais ficam, pelo menos pra mim, sabe? E é por isso até que o que eu menos gostei da série foi toda a parte fora de Westview, a parte da Sword pra mim é a mais fraca, é a parada que tem mais vibe, Agents of S.H.I.E.L.D. Eu acho que Monica Rambeau gosta da introdução dela ali, mas acho que podia um pouco mais, Darcy? Ok, legal. Jimmy Woo? Ah, ok, legal, entendeu? Mas nada muito fora do comum, sabe? Aquilo ali é o arroz com feijão que a gente sempre vê. A Monica fica dando picha que vai encontrar alguém, pra gente ficar debatendo durante a semana, e no fim não ser nada, sabe? Não servir de porra nenhuma, sabe? Ou seja, a parte mais fraca da história. E pra mim a parte mais forte é justamente a Wanda e o Visão no final do dia, sabe? Então acho que a pergunta de um milhão de dólares é, que era o meu grande temor com essas séries da Marvel, ainda é, é assim, a gente precisa ter visto WandaVision pra assistir o Doutor Estranho e o Multiverso da Loucura? Eu acho que não, mas não sei, a gente tem que esperar quando for sair o filme aí e ver se é isso mesmo. Mas eu acho que não, sabe? Eu acho que esse filme aqui, beleza, acho que a mesma pergunta que a gente pode fazer é, você precisaria ter assistido Thor Ragnarok pra ver o Guerra Infinita? Você precisaria ter assistido Homem-Formiga e a Vespa pra ver o Vingadores Ultimato? Não, né? Mas se você tiver esse visto, obviamente você tem um background maior e entendimento maior. Então acho que é exatamente a mesma coisa que com o WandaVision e com o Doutor Estranho no Multiverso da Loucura, sabe? Porque no fim, isso aqui é o filme de origem da Wanda, pelo menos dessa nova Wanda que a gente tá vendo aqui no universo Marvel, sabe? De uma... Coadjuvante de uma personagem menor ali, de uma personagem que começa muito fraca, eu não era de Ultron, e vai ganhando cada vez mais importância até ela chegar agora em algo que pra mim ela cresceu quanto personagem, sabe? Pra mim, depois de WandaVision, eu fui ver o Era de Ultron, eu fui ver o Guerra Civil e aí eu falei, ah, Wanda ali! E olha, tá vendo o Guerra Infinita, olha o Visão, cara, sabe? Vendo essa galera que... E isso é que é o forte da Marvel, sabe? Você conviver com esses personagens e aí que você cria essa afeição pra eles que faz a gente ter esse comportamento de episódico com os filmes e agora episódico com as séries também, sabe? Então, é assim, a Receita Marvel deu certo no cinema e pra mim, pelo menos nesse primeiro passo aqui, deu certo nas séries também e acho que, pelo menos isso... A gente tá vivendo essa loucura da pandemia e esses projetos que não estão conectados com outro é uma loucura, porque você vai empurrando, você empurra um projeto, você tem que empurrar o outro também porque eles estão conectados. Mas acaba que... Eu acho que você... Começar com o Wandavision depois de 2020 sem nada da Marvel, pra mim foi muito interessante. Foi um excelente bem-vindo de volta, de volta ao lar, sabe? Já apareceu o logo da Marvel e eu me senti em casa, sabe? E essa é a melhor vibe. É a melhor vibe das produções da Marvel, a gente se sentir em casa. E se a gente for ter essa vibe toda semana, toda sexta-feira, eu tô dentro. Turma, seguinte, se você chegou aqui agora, quer de paraquedas, quer me ver comentando de repente mais detalhes sobre o Wandavision. Eu falei sobre todos os episódios, fiz vídeo aqui sobre todos os nove episódios, semana a semana, falei sobre o Wandavision, vou fazer a mesma coisa com o Falcão e o Cidade Invernal. Mas, é, é, não sei se você sabe, eu já falei algumas vezes aqui no canal, mas eu tenho um podcast de cinema também, o Cinemou, tô toda sexta-feira também falando sobre cinema lá. E a gente tem uma edição sobre o Wandavision também, tem um papo de quase duas horas falando sobre a série. Então, eu também falo em muito mais detalhes e te convido a lá ouvir cinemoupodcast.com ou procura por Cinemou em qualquer aplicativo de podcast, a gente tá no Spotify também, dá pra ouvir a gente em todo lugar. Mas não é só isso, porque agora tem o canal aqui no YouTube do Cinemou Podcast. Não são os programas inteiros, a gente tá postando só cortes, só pequenos clipes, pra quem não tem muito saco pra ouvir podcast, mais papo de uma hora, quase duas horas, sabe, nem todo mundo tem esse saco. Então, a gente tá colocando ali pequenos trechos de 5 a 10 minutos dos episódios. E aí, é uma outra forma de você consumir o Cinemou, se de repente você não teve tempo de ver tudo, tá lá no YouTube e também tá em vídeo, então acaba sendo um outro formato, a experiência é diferente do que só áudio. Então, se inscreve no canal, dá aquela moralzinha lá, vai ser bacana. Outro projeto aqui, outro projeto que ainda é novo, né? Tem mais de um ano, mas ainda é um projeto bebê e tá sendo muito legal de fazer. E, enfim, acompanha lá. Segue lá e depois me conta o que você achou. Beleza? É isso. Tem mais uma coisa que eu posso falar? Esse Kevinho tirando onda, meu. É isso. Esse WandaVision é isso. MC Kevinho tirando onda. Os caras não conseguem fazer um filme do Super-Homem e o cara tá fazendo WandaVision. E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto